Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Se você deu o play desse vídeo, senhoras e senhores, você sabe que agora está começando mais um vídeo de Pokémon GO. Olá, seja bem-vindo, entendeu? E o vídeo de hoje, senhoras e senhores, foi apelidado pela crítica especializada como cupcake. Tá pequeno, mas é muito gostosinho. Deixa eu já agradecer aos membros do canal por esses momentos brados ou mais bons que a gente está passando juntos fazendo essa raid aqui na minha casa, entendeu? E como raid aqui na minha casa, eu gosto. Não vou mentir para vocês, não gosto, sim, porque sou pobre. E a economia de passes, a distância, é maior quando é em casa, porque eu posso usar meu passe diário em passe, entendeu? E é muito raro eu usar o passe diário porque as raids que tem na minha casa ou está vindo ou mega raid ou raid que não me interessa em nada. É tipo nível 3, assim, que eu falo, ah, meh. Mas assim, como veio o Geratina, eu perguntei no WhatsApp e aí algumas pessoas toparam fazer. Então, muito obrigado aos membros do canal que toparam. Também tem o Victor que está ajudando também, também tem a Frauca que está aqui na raid. Então, obrigado, pessoal. Obrigado de coração aí pela ajuda. E vou aproveitar essa primeira raid aqui para dizer para vocês o que vai ter na gameplay de hoje. Na real, não é bem gameplay. É um pouco de gameplay e um pouco de informação. Tem mais informação hoje do que gameplay. Eu quero falar sobre o Adventure Sync, quero falar sobre fake news envolvendo o dia da comunidade. Quero falar sobre algumas coisas também que envolvem defeat, porque o pessoal está todo desesperado. Ah, acabou meu defeat. Não dá mais para, entendeu? Chocar 55 ovos. Agora eu tenho que andar para chocar ovo. Eita, o povo entrou em desespero, entendeu? A comunidade que gosta do defeat está chateada. E também vou testar umas coisas aqui que me falaram que envolvem o Adventure Sync, porque para muita gente não está funcionando. Então, é basicamente esse o vídeo de hoje. Estou usando essa raid aqui para dizer para vocês o que vai ter. E eu espero que vocês se divirtam comigo, mesmo assim. Vai ser bem divertido. Ah, também tem outras coisas também que envolvem vazamentos, que envolvem Pokémon GO ou não. E aí, vai ser bem legal. Só fica aí até o final. Vamos ver se vai brilhar essa giratina. Ah, e também tem evoluções, né? Porque eu deixei... Era para evoluir ontem, mas o vídeo estava muito grande, então eu vou deixar para evoluir hoje. É isso aí, Brasil. É isso aí. Eu venci. Acabou. Obrigado a todas essas pessoas maravilhosas que me ajudaram a fazer a raid, que apareceram aí. Meus itens, meus doces raros, meus negócios, minha dust. E aí, agora meu shine. Ou não. Minha decepção. Não aguento mais, cara. Tá legal. Não é muito animador, mas a gente vai começar falando sobre o Adventure Sync. Como vocês sabem, que a boa parte de vocês está sofrendo com isso, o Adventure Sync está dando problema para várias pessoas que jogam, principalmente em celulares que são 32 bits. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Para quem não sabe, porque às vezes tem pessoas que não sabem qual é a função do Adventure Sync dentro do jogo, é basicamente o sistema que permite que você choque ovos, fazendo atividades físicas diferenciadas, não tão necessariamente com o jogo aberto. E também é o Adventure Sync que faz meio que o Defeat funcionar dentro do jogo. O Defeat, para quem não conhece, é um aplicativo de depuração física. Eu não sei exatamente se essa é a expressão, mas essa foi uma das expressões que eu vi quando definiram o Defeat. É só para explicar para a galera que está perdida sem saber, sem entender o que é o Defeat, né? Porque sempre tem um jogador novo. Basicamente, ele simula alguns passos de corrida, ou uma velocidade de passos que você está dando, e ele transpõe esses dados para dentro do sistema dentro do jogo. Só que assim, dentro do Pokémon GO, quando você transfere esses dados de caminhada, baseado no cálculo de quantos passos você está dando, em quantos quilômetros você está andando, em quanto tempo você está andando, dentro do Pokémon GO, ele interpreta como se você realmente estivesse dando esses passos, como se você realmente estivesse fazendo isso. Ou seja, eu consigo parado, usando esse aplicativo, chocar quantos ovos eu quiser, ou andar quantas quilometragens eu quiser, ou simplesmente cumprir quantas quests de quilometragem eu quiser dentro do jogo. O quilômetro de Buddy, essas coisas todas. Tudo que envolve andar dentro do jogo, na teoria, você consegue fazer com o Defeat. Simplesmente com o seu popô, anexado à sua cadeira ou à sua caminha. Muita, muita gente usa o Defeat. Mas assim, muita. Você vê que tanta gente usa o Defeat, só pelo nível de pessoas que estão reclamando, pelo fato de ele não estar funcionando agora, entendeu? E ele não estar funcionando graças ao Adventure 5. Não se sabe, não se sabe, se isso foi feito de maneira intencional, ou se isso foi feito de maneira, sei lá, ah, não, foi sem querer, aí quando voltou o Defeat vai voltar o Defeat junto. Mas como esse sistema está descontinuado, muita gente está sem poder utilizar também o Defeat. Mas lembrando a vocês, pessoal, querendo ou não, o Defeat ainda é contra as regras do jogo, mas ainda não tem nenhum caso registrado, 100%, ou pelo menos até onde a gente saiba, de pessoas que sofreram um ban exclusivamente pelo Defeat. Tem muita gente que fala que sofreu ban pelo Defeat. Até pode ser possível, porque, como eu disse para vocês, é contra as regras do jogo. Você está manipulando o jogo de um jeito que ele vá a teu favor. Ou seja, você não está andando para fazer aquilo ou você não está fazendo nenhuma atividade física em termos de sacolinha, por exemplo. Já vou chegar na sacolinha, porque isso aí eu sou adepto. Eu fiz uma pesquisa para tentar entender uma pergunta que eu me faço desde 1990, que é quando eu nasci, que é que diabos está acontecendo. Aí eu descobri algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Que, na verdade, o Adventure Sync, sim, não está funcionando para muita gente, mas não são para todos os celulares, entendeu? Os celulares mais novos estão funcionando. E celulares mais antigos, principalmente, alguns dos mais antigos não estão funcionando. Só que não é para todo mundo isso, tá? Tem muito celular antigo que funciona 64-bits que está funcionando o Adventure Sync. De novo, a gente entra no 64 e 32-bits, porque para boa parte dos celulares que são 32-bits, o Adventure Sync não está funcionando. Isso se aplica também para alguns poucos celulares de 64-bits que também não estão funcionando. Na realidade, eu fui até atrás da Niantic, entendeu? Como eu mandei um e-mail formal lá, fiz um ticket perguntando, e também perguntei para fontes que eu tenho algum contato. E a resposta que eu recebi, que eu não posso divulgar quem que me respondeu, mas, ao mesmo tempo, é uma resposta que é um pouco automática e é igual, eu presumo que vai ser igual quando eu receber a resposta do ticket que eu enviei falando sobre essas coisas. Que, na verdade, a Niantic já sabe do problema e que ela já está correndo atrás para resolver. E aí não tem uma certa previsão de quando isso vai ser resolvido. Pode ser que seja hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo na manhã dessa terça-feira. Pode ser que hoje ainda já seja resolvido, mas pode ser também que seja, tipo, na próxima atualização. Eu não consigo saber quando, porque eles não falaram. Foi literalmente uma resposta automática. Mas, também, eu vou dividir com vocês algumas coisas que deram certo para algumas pessoas. E aí, assim, são amigos meus e tudo mais. Algumas dessas coisas funcionaram para alguns e para a maioria não funcionou. Mas você pode tentar e se o seu Adventure 5 não está funcionando, pode ser que acabe funcionando. Olha, pode parecer muito idiota o que eu vou falar agora, mas é uma das coisas que está acontecendo com algumas pessoas. Que é, olha no seu jogo. Quando ele atualizou, para muita gente, ele simplesmente tirou fora a opção de Adventure 5. Ou seja, você tem que ir no seu jogo e assinar lá a opção para você poder ligar ela. Basicamente assim. Você vai até as configurações do seu jogo. Está vendo isso aqui? O Síncrono Aventura. Está escrito em português, né? Eu estou falando Adventure 5 porque eu sou metido a gringo. Porque eu não sou Wesley, né? E aí, é o seguinte. Você simplesmente, quando você coloca nessa opção, está vendo aqui que ela está desassinalada, que ela está sem ligar? Você simplesmente vai aqui e liga. Porque para muita gente, por incrível que pareça, quando ele atualizou o jogo, ele tirou a sua opção fora. Então, vê e confere se está ligada. Entendeu? Porque pode ser que seja besteira, mas para algumas pessoas, simplesmente estava desligada. Aí a pessoa ligou e voltou a funcionar. Uma outra coisa que resolveu para algumas pessoas é você ir nas configurações de aplicativo, ver se as configurações de aplicativos fitness estão ligadas, se as permissões para esses aplicativos fitness estão disponíveis. Porque o Síncrono Aventura é uma espécie de aplicativo fitness dentro de Pokémon GO. Ou seja, ele registra como movimento as atividades físicas que você faz com o seu celular. Então, por exemplo, se você está fazendo polichinelo, se você está fazendo flexão, se você está se movimentando, o Síncrono Aventura computa isso como quilometragem para as coisas dentro do jogo. Então, dá uma olhada para ver se essa permissão para aplicativos fitness está ligada e se o seu celular tem esse tipo de permissão como opção para você poder ligar. Se sim, se aparecem essas configurações, dê permissão para esses aplicativos fitness e depois você reinstala o jogo. Para algumas pessoas isso ajudou a funcionar, para outras não. Bom, essas são algumas das pequenas soluções, né? Aí a última solução que você pode fazer é entregar para Deus, entendeu? Que é uma hora, né? Quem sabe resolve. Agora falando sobre a sacolinha, porque tem gente que não entendeu, a sacolinha basicamente é o que eu faço, que é o truque que eu faço para chocar o ovo sem ficar andando às distâncias, principalmente na pandemia eu fiz muito isso. Você coloca o seu celular dentro de uma sacola e simula um movimento, fazendo um movimento com a sacola com o seu celular dentro de pêndulo. Indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí, beleza, você vai simulando um movimento, 20 minutos simulando esse movimento corresponde a mais ou menos um quilômetro. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. É porque depende muito também da velocidade que você faz e pipipipo, popopo, às vezes você faz uma velocidade ele acaba chocando mais rápido. Só que assim, para muita gente isso é contra as regras porque você não está se movimentando, mas para muita gente é dentro das regras porque você está se movimentando. Eu acho que é dentro das regras porque você está se movimentando, mas mesmo se fosse contra as regras, ultimamente eu não tenho muito, acho que não está merecendo muito minha defesa de regras não, entendeu? Porque ela tem quebrado regras mundiais de saúde. Então, olha, meio que assim, tanto faz. Eu faço porque eu prefiro fazer desse jeito, eu ainda acho que eu estou me movimentando para fazer, então eu gosto, eu simplesmente gosto. Muita gente pergunta por que eu não uso o The Fit, é por isso, porque eu acho que essa sacolinha ainda é legal, é divertido, eu estou me movimentando, eu estou fazendo o jogo de algum jeito e o The Fit eu simplesmente ligo lá, aperto o botão e choca. De novo, nada contra, se eu uso o que você quiser, fica à vontade, eu não estou nem aí, entendeu? A conta é sua, você faz o que você quiser. Mas eu estou dizendo como que é para mim, isso é eu, eu Wesley. Mas a sacolinha só funciona também se o Adventure Sync tiver 100%. Eu vou testar aqui agora e vou ver se vai funcionar comigo, se funcionar, vocês vão ver o ovo chocar, se não, vamos descobrir agora. Até porque, para a maioria dos celulares antigos, o Adventure Sync está com problema, para alguns novos não. E vocês sabiam que o próximo dia da comunidade é do Biduf? Tem uma imagem que está circulando muito pelos grupos de WhatsApp e é uma assim, circulou demais, circulou tanto que 755 vezes pelo Instagram, tá legal, eu não contei as 755 vezes, é só modo de dizer. Mas basicamente é essa imagem que você está vendo aí na tela, que fala do Biduf, é uma imagem de uma fonte que é muito segura, que é o Lick Duck, o design é igualzinho ao Lick Duck e tal, e tudo mais, e fala até sobre o Moviset, que o Bibarela aprenderia o Aca Calda e tudo mais, e pipipi, popopo. Essa imagem é fake, pessoal, é fake news. Não está confirmada, não tem nada de Biduf como o próximo dia da comunidade. Além do mais, o próprio Lick Duck já disse que essa imagem é fake, e que ele não tem nada publicado no site, em nenhuma rede social dele, que foi produzida por outras pessoas, e foi colocada nas redes sociais como se fosse algo que ele tinha noticiado, mas na realidade ele já alertou que isso é fake news. Então não propague essa imagem, senão você vai confundir as pessoas, entendeu? Essa imagem está circulando demais em todo canto. Ela é fake. Até porque tem outra coisa, tem como identificar de maneira fácil. A imagem está em baixa qualidade, e também tem o fato de quando a Nayant que anuncia os próximos, ou candidatos, ou quando ela anuncia o próximo estrela do dia da comunidade, ela simplesmente não coloca o moveset, ela deixa para anunciar o moveset faltando dois dias, ou às vezes um dia antes do evento começar. Ela nunca anunciou de maneira completa, a não ser que ela coloque para votação, aí ela já fala o moveset. Eu acho que o próximo dia da comunidade deve ser escolhido por ela, o próximo estrela do dia da comunidade deve ser escolhido por ela. Ela já tem meio esse histórico de há dois meses nós escolhemos e um mês ela escolhe. Então, nos dois últimos meses a gente escolheu através de votação, e o próximo mês provavelmente ela que escolherá. Foi o que aconteceu com a Magikarpa, por exemplo, que foi algo que ela colocou no jogo. E outra notícia, senhoras e senhores, é que Zapdos, Moultris e Articuno de Galar estão próximos a chegar das raids de Pokémon GO. Muita animação, muito hype! Os sprites vazaram no código do jogo e estão disponíveis para que vocês possam dar uma olhada, as suas versões Shines também vazaram. Essa também, senhoras e senhores, é outra fake news. Sim, os sprites das versões Shines e Zapdos, Moultris e Articuno de Galar vazaram, mas vazaram os sprites da versão do Pokémon Sword and Shield. Tem um pacote de extensão para esse jogo próximo a ser lançado, próximo a chegar, de fato, para as pessoas poderem jogar e tudo mais. E aí tem um hype muito grande da comunidade, mas é desse jogo e não necessariamente de Pokémon GO. Não que esses pássaros, essas versões de Galar dos pássaros não vão chegar no jogo. Elas devem chegar a uma hora, mas esses sprites não correspondem e nem estão no código do jogo para Pokémon GO. Elas estão para a franquia original, estão para a Sword and Shield. Uma hora deve chegar em Pokémon GO, mas essa hora não é agora. Então isso também é fake news. Eis que um ovo choca, senhoras e senhores. Olha, eu fiquei um tempão aqui na sacolinha e o meu Adventure Sync ainda está funcionando. Tudo bem, demorou mais do que demora regularmente, demorou uma hora e meia para me poder chocar esse ovo, mas mesmo assim está funcionando. Eu não fiz nenhum movimento, não caminhei nem nada, ele chocou simplesmente por estar aqui. Então para mim ainda está funcionando o Adventure Sync. Agora eu entendo que para a maioria não esteja, entendeu? Na verdade chocou dois ovos. Ah, é verdade, tinha um na... na incubadora e naquela incubadora que veio no evento da Equipe Rocket. Oh, boa! Estava precisando de Candy disso aqui. Eu ainda quero minha Livene e eu estou muito sem Candy para fazer ela. Da hora, gostei. Olha, eu sei que eu falei que ia fazer a evolução, mas vou deixar para outro vídeo porque esse aqui de novo está muito grande. Eu não estou evitando fazer vídeos tão grandes assim de Pokémon GO. Ainda mais esse vídeo que é bastante falado e bem menos jogado. Então é isso por hoje, senhoras e senhores. Espero que tenha esclarecido muita coisa. Espero que tenha ajudado vocês com o Adventure Sync para quem está com problema. Espero que de alguma maneira ajude. que se você se divertiu comigo ou não, deixe seu like por motivos de dó. E não, eu não estou falando do sentimento. Estou falando da nota musical mesmo. É isso por hoje, senhoras e senhores. Comenta aí embaixo como é que está o seu Adventure Sync. Se te ajudou ou não. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na sua tela servem para malatonar o canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Me siga principalmente no Twitter e no Instagram onde eu mais interajo com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo e tchau, tchau.